É um bate-papo muito bacana. A gente está recebendo nesse 18 de setembro. 18 de setembro é celebrado no Brasil como o Dia Nacional da Televisão. Isso porque em 1950, há exatos 63 anos atrás, estreiava no Rio de Janeiro a TV Tupi, que foi o primeiro canal de TV do Brasil. E a gente, para falar de TV, está conversando agora com um jornalista que durante muitos anos foi referência aqui em Sorocaba no padrão Globo de Qualidade. Ele que trabalhou já na TV Aliança Paulista, depois na TV tem isso para a região, mas com certeza tem uma história já antes disso. É o jornalista César Barroso, que está aqui com a gente no estúdio ao vivo. César, muito obrigado. Boa noite. Desculpa o atraso para entrar no ar, mas é que o programa sempre é uma caixinha de surpresa. A gente sabe que começa às 10 e que termina à meia-noite. Agora, o que vai acontecer das 10 à meia-noite? Não, e às vezes meia-noite, 2, meia-noite. Se o momento brega for bom, meia-noite 15. Vamos lá, César. Boa noite. Seja bem-vindo. Há quanto tempo trabalhando na TV? Trabalhou na TV? E quais funções dentro da redação? Boa noite, Tiago. Boa noite, Cris. Boa noite, Luizinho. Cheguei aqui na rádio, gostei muito. Café, ótimo. O pessoal alegre, motivado, essa hora da noite. Eu achei muito legal. Gosto muito de vir aqui na Rádio Ipanema. Agora, apesar de eu correr 10 quilômetros, nadar, ser um cara jovem, atleta, eu me sinto meio velho quando eu falo de televisão, porque meu sonho era trabalhar na TV Manchete. Nossa, trabalhar na TV Manchete. E eu consegui trabalhar na TV Manchete em 1986. Nossa! Foi quando eu entrei na faculdade, eu já tinha o estágio na TV Manchete. Logo nos primeiros meses eu consegui. De lá fui indo. E eu não pensava em trabalhar na Globo. E só aqui em Sorocaba foram 16 anos na TV Aliança e depois na TV Ten. Conheço a cidade, muito conheço a região, conheço as pessoas. Os problemas e as virtudes todas, né? Nossa, muito. Adoro. Eu vim do Rio de Janeiro para morar em Campinas. De Campinas vim parar aqui e sou apaixonado por essa região. Só foi melhorando. Hoje eu falo que Sorocaba é a capital do universo. Tomou a água de Campinas ou não? Oh, para. O cara comprava a engarrafada, mas não abria a torneira nem ferrando. Mas dentro da redação fez de tudo um pouco? Chegou a ser âncora ou sempre... Olha, produtor, trabalhando de madrugada, editor, repórter. Repórter demorei ainda. Embora ter ficado 20 anos como repórter, fui editor, fui produtor, fui rádio escuta. No Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, na época o governador Moreira Franco. Para, não vou falar de velharia não. Chega. Mas já fiz, realmente carreguei muita fita, carreguei muita coisa, fiz muita coisa mesmo na área de televisão e comunicação. Era um sonho, fui determinado. Aos 9 anos de idade decidi ser jornalista e fui. Que bacana. E tenho sido, né? Tenho sido jornalista. Eu queria perguntar o seguinte, a TV hoje é mais glamour do que salário? Você acha que o jornalista iniciante pode pensar assim, vou fazer uma carreira, vou ganhar dinheiro? Ah, nunca foi salário. Você pega 5, 6 que ganham lá na Globo de São Paulo, 30, 40, 25 mil. O resto é 1.500, 3 mil, 4 mil reais. Tem gente que pensava, falava, você, o borracheiro queria cobrar mais caro de mim. Você ganha os 20 mil reais. Falei, ah, meu. Eletricista da CPFL, motorista de ônibus. Aconteceu isso já. Muitas vezes. Eu até falei, eu não vou nem tentar ser arrogante nessa carreira, porque ninguém paga meu café, ninguém paga minha padaria. O que vale, na verdade, é a tua imagem na TV, né? É, o... O quanto isso, de repente, pra você fazer um evento, alguma coisa assim. Isso muda. É, eu acho que assim, você tem uma vida, você tem um, como é que fala, um padrão de vida maior, porque realmente muita coisa acontece. Você faz passeio de helicóptero, coisas que se você fosse pagar, né? As pessoas te convidam pra almoçar, né? Isso é coisas que custariam muito caro, mas o salário mesmo é piada. Piada! E olha que em Sorocaba, ainda às vezes, é até melhor do que em São Paulo, viu? É, se for comparar com o custo de vida e tudo mais, é mais ou menos por aí mesmo. Inclusive, eu tenho um grande amigo que tá na TV Record em São Paulo, que é o Bruno Piscinato. Ele trabalhou com você como estagiário na TV Tem. Exatamente. E ele, quando eu tava em Londres, fazendo a Olimpíada o ano passado, ele foi pra lá, cobriu o vôlei e tal. E eu tava conversando com isso, né? Falando, pô, Bruno, feliz pra caramba, cara. Pô, você realizou um sonho que eu sempre tive. Te ver lá em Londres foi um pouquinho da minha realização, porque a gente, como... A gente se formou junto, na mesma turma de jornalismo. E ele falou, ué, Tiagão, que bom que você tá feliz, porque eu tô comendo o pão que o diabo amassou. Eu falei, pô, se pra ele tá difícil. Mas TV é difícil mesmo. Você sabe que uma vez, a gente recebe muito orçamento pra evento de humorista, assim, né? E uma vez eu recebi o evento, a mulher falava assim, olha, você não quer vir apresentar aqui pra gente? Era uma empresa, sei lá do quê. Você não quer vir apresentar aqui pra gente em troca de divulgação do seu trabalho? Falei, gente, eu falei, quero. Quero, sim, você me arruma 30 segundos no meio do Jornal Nacional? Que história é essa de divulgação do trabalho? Você veio até mim que você conhece o meu trabalho, caramba. Eu vou te contar. E, assim, uma coisa que é bacana da TV, pode pagar mal, ser uma piada em muitos casos, alguns casos não, mas a TV, ela dá muito trabalho pro produto final ir pro ar, né, cara? É um exército que tá por trás das câmeras, né? Muito trabalho. É interessante, assim, porque você tem que ser perfeito. Trabalhar na Globo, você tem que fazer tudo com perfeição, né? Porque não pode... Um errinho vai pra 3, 4 milhões de pessoas só aqui na nossa região. Então, assim, a gente... Tudo que a gente fazia, a gente tinha que ser perfeito. Vai agravar uma coisa, uma... Ah, vou mostrar isso aqui. Gravava certinho, mas tinha que fazer gravar certinho três vezes. Pra ter opção. Pra ter opção. Então, era ser perfeito três vezes. Diferente da rádio, que eu chego aqui e me encontro com essa cara sem maquiagem. Diferente da rádio, que chega aqui e não sabe nem se vai dar tempo de fazer nada. É a produção semi-zero. Ah, é muito interessante você estar na rádio, porque você tá mais dentro da sua própria cabeça, pensando, né? É, a gente mexe com a imaginação do ouvinte. Ele imagina... Ele ouve minha voz, a voz da Cris, o Luizinho, ele imagina a face que ele quiser. Me imagina bonita e gostosa, é isso que eu quero. Sempre. Olha, pra quem não sabe, então, eu como homem de televisão, tudo eu comunico com imagem. Cristina é uma gatona. Ah! Tá? E o Tiago Morenaço, de um metro e oitenta. Mas é casado, tem um... Cara, passou por Campinas mesmo, hein? Vamos lá, continuando o bate-papo com o César Barroso. Eu queria saber se tem alguma história engraçada de bastidores, assim. Meu, milhares, assim, as histórias que a gente viveu, se eu tivesse gravado, eu teria um programa por dez anos só de bastidores, porque eram as coisas mais engraçadas, aconteciam enquanto a gente tava fazendo as reportagens. É, a vaca que me derrubou no lago. Verdade, faz sério mesmo. Eu vou fazer uma matéria assim, peraí, vai, essa vaca, ela é do rebanho, o gado não é não sei o que, ele não é lória, é placa, e já caiu no lago, sabe? Vamos ali, vamos gravar... Fala é a nossa, né? Vamos gravar a falta d'água, não sei o que, putz, esse aqui tá seco, esse lago, pum, também, pisava na lama, afundava, gente, milhou, sabe? Olha, mas você quer saber, eu quero abrir aqui, pedir um segundo pra contar uma realidade. Vamos lá, vamos lá. Que eu vou falar pra vocês, a gente chega de terno e gravata, pra fazer uma entrevista, é com o governador, é tapete vermelho, o pessoal não sabe o que a gente passa, né? E você, como meu escritório é na rua, você imagina, você mudou a matéria dentro de um cadavial, de repente você vai pra uma prefeitura, palácio do governador, e o pessoal pensa que tem banheiro dentro do carro, que a gente conhece de banheiro de rodoviária, de posto de gasolina, aquelas coisas tristes, meu Deus do céu, deixa eu desabafar. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas quem gosta de mim, gente, não é vida de artista, é um sufoco. A Globo e a TV como um todo é um grande show, inclusive eu lembro de um caso que ficou emblemático na TV Bandeirantes, na cobertura da Olimpíada de 1992 em Barcelona, o Elias Júnior, que é o âncora do esporte da band, ele tomou um pito uma vez porque parece que voltou mais cedo do break, uma coisa assim, e ele tava de chinelo, cueca, samba, canção, imagina, o cara tá em Barcelona, aquele calor do inferno, e aí só o blazer e a camisa, então ele sentava atrás da bancada, o cara tá de terno, o cara tava de cuequinha, samba, canção, isso deu uma merda pra dizer o brasileiro. Existe também uma lenda que o Cid Moreira fazia isso, né? É, sim, mas é normal, você tá no sufoco, a sua vida faz parte daquilo ali, né? É normal acontecer. Então, na verdade, a gente perguntou pra ele. Mas de cueca, samba, canção, é difícil, né? A gente perguntou se é mais glamour que dinheiro, se não é dinheiro, também não é glamour, não é nada, então. Não é nada, não é verdade. Olha, já aconteceu de no mesmo dia eu dar autógrafo, levar pedrada e chute. Então, no mesmo dia, sabe? Você é amado por um, né? Um abraço, olha o urubu aí chegando no velório, fala, meu, mas pra fazer o quê? Tem que fazer reportagem, tem que saber, essas coisas acontecem. E as pautas, como é que era? Você podia escolher que pauta você ia fazer ou você recebia a pauta e tinha que achar a história? Como é que era isso? Essa é a grande guerra do jornalista que ninguém imagina, né? O repórter tá na rua e a produção tentando achar coisa pro repórter fazer. Sim. E o repórter tá sempre achando que a pauta é fraca e a produção achando que o repórter não deu gás pra fazer a pauta virar, né? E a gente vai e tenta virar e muitas vezes eu falava assim, gente, sabe aquele brinquedo de criança que a criança pega o triângulo e tenta colocar no buraquinho do triângulo e a bolinha? Às vezes tinha umas pautas que eu falava assim, pô, parece que estão querendo colocar o quadrado dentro da bolinha, né? Não cabe, não existe isso aqui e a gente ia conduzindo pra tentar fazer a comunicação acontecer. A pessoa mais difícil de entrevistar é a monossilábica? Olha, eu aprendi a entrevistar criança, que era a mais difícil de todas. É verdade, é uma arte, porque eu não consigo. Cara, eu vou falar e eu aprendi a entrevistar criança, escrevi um artigo sobre isso pra uma revista de educação. Que legal. É, eu cheguei num shopping 20 anos atrás e fui ali com a criança, me joguei no chão, rolei com ela e tal. E ela, aham, e eu perguntava, 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 aham, só balançava a cabeça, aham, aham, foi caramba. Aí um jornalista mais antigo falou assim, olha, o que abre não só a criança, mas as pessoas, é você fazer uma pergunta e na sequência você falar assim, por quê? Aí eu falava, 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 a criança não falava nada, aí eu falava, por quê? Ah, porque meu pai me deu uma bola e a minha mãe também me trouxe, e aí eu fui, brinquei, gostei da bola e aí desandava a falar. Aí eu consegui abrir um pouco das crianças, eu consegui abrir 90% das crianças, sabe? E é difícil mesmo. E aí depois eu aprendi uma coisa, que é o seguinte, toda criança, eu queria falar isso assim, não como jornalista, mas pros pais, toda criança vive no mundo da imaginação. Eu chegava na criança e falava assim, ah, o seu sapato não quer falar comigo, aham, o meu sapato não fala, aí eu fazia a voz do sapato, eu falo assim, ela que não sabe. E aí eu ia começando, aquela criança começava com sapato. Gente, pedagogia plena aqui. E hoje a minha filha, ela tem uns 30 personagens imaginários, esses personagens tem amigos, tem inimigos, eu faço ela tomar banho, faço ela comer, faço ela fazer tudo com os personagens. Ela vive no mundo da imaginação, não tem nada. Eu aprendi como jornalista na prática a entrevistar criança, que é o mais difícil, sabe? Agora o porquê, pode fazer isso aqui na rádio, a pessoa falou também, por quê? Aí ela vai, aí é que ela salta, né? Com certeza, inclusive esse lance do aham, 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 da criança no rádio é mais inspirador, porque na TV ainda fica bonitinho, você tem a imagem da criança e a imagem da criança e do idoso é a coisa mais bonita, o que mais vende, que você pode explorar melhor. No rádio não, só tem a voz, aí você fala, faz aquela pergunta, né? Não é? É. Ah, então eu vou te dar mais uma dica, fica pra vocês de presente, que eu aprendi na faculdade, pra zoar com os colegas, aí eu falava assim, a pessoa falava pouco, aí eu falava assim, como assim? Aí a pessoa explicava tudo, aí ela começava a explicar, você pode reparar, você pode, vai fazer entrevista, ou vocês que estão em casa, estão ouvindo, querem, às vezes tá na faculdade, quer brincar com o colega, ele apresenta o trabalho lá na frente, eu fazia isso, aí a pessoa falava aí, mas como assim? A pessoa explicar, putz, é uma sacanagem, mas funciona, aí você faz a pessoa explicar direitinho o que você quer saber. Maravilha. Outra coisa que é bastante comum na TV é a superprodução não ter o resultado esperado na hora que ela vai ao ar e ela sai de rápido, ela sai da grade muito rápido. A gente teve o exemplo agora com o Marcelo Adnet e o Lanterna Verde, que que era mesmo, cientista dentista mascarado, foi uma grande produção, pegaram o Rassum, pegaram a Camila Pitanga, foi ela? Daniel Vinicius. Não, e também a Morena, que é uma gata, uma dessas daí que, pô, faz todas as novelas, é a Helena, não é a Helena de todo mundo aí? Bom, enfim. Mulher do Lázaro Ramos. É, uma dessas daí. Não, eu não sei como é. Taís Araújo. Taís Araújo, valeu Clepaiva aqui no bastidor. E aí, o que aconteceu? Não deu resultado, tchau, abraço irmão, pau, não tem segunda chance. Tem coisa que você vê que não vai decolar, mas os caras insistem, tem coisa que não decola, não decolou. Como é que é isso? E aí, é o seguinte, tem todo um custo envolvido e um critério subjetivo de analisar, então tem um grupo de pessoas pensantes, né? A Globo, ela ganha em audiência pelo volume e a qualidade de produção, então é muito robusta a produção da Globo. Então, assim, o pessoal tem noção de que aquilo vai vingar ou não, se aquilo vai durar três meses ou seis meses. E a Globo tá sempre tentando coisas que durem tanto quanto um Faustão, porque um Faustão é um ícone, né? Inexplicavelmente dura o Faustão. Ah, é, não é. Não, tem até volume, né? Eu acho o cara fantástico dentro, obviamente, você ficar no ar 20 anos, 20 anos, todo domingo, uma hora você vai ter, vamos pegar o seu jeito de falar, vamos pegar o seu jeito de raciocinar. Agora... A gente só não consegue pegar o jeito dele de parar de falar, que é só o que ele não faz. Ele não deixa ninguém falar. Mas essa é a graça da parada, né? É, essa é a magia do Faustão. Eu sou fã do Faustão muito mais do que de Gugu ou de outros caras que estão no ar também há muito tempo. Mas, Cesar, a gente também tinha convidado você aqui pra falar de um outro assunto e, infelizmente, não vai dar tempo de falar disso hoje. Sim. Mas que é muito bacana, que é com relação ao Santo Daime. Santo Daime. Isso. O Sorocaba e essa região aqui é a região mais forte no Santo Daime no mundo, no mundo, no mundo, no mundo. Muita gente não sabe. É o céu de Midan, céu sagrado. E outras tantas que apareceram aí. Então tá, não tem tempo pra falar, mas... Então, eu só queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa doutrina, vamos dizer assim, que com certeza faz com que muita gente tenha preconceito, muita gente viva em função disso, que adore isso. Dá uma palinha só sobre o que seria, onde você toma o chá do Santo Daime. Eu conheci o Santo Daime aqui em Sorocaba, embora tenha uma história com o Santo Daime no Rio de Janeiro, conheci aqui em Sorocaba, fui surpreendido, briguei com o pessoal no começo, falei, eu sou um jornalista, estou com a minha consciência alterada, né, e briguei com eles. E aí eles me falaram, então vem aqui conhecer uma coisa. Quando eu vi o que eles estavam fazendo pra combater o crack e as drogas, como a eficácia do Santo Daime, eu falei, meu Deus, eu como jornalista vendo tanto crime absurdo por causa de droga, coisas inexplicáveis, inenarráveis, e as pessoas no mesmo dia sendo curadas, pra sempre, sabe, chegar de joelhos pro pai e mãe e falar, mãe, eu quero sair, eu saí do crack, eu quero pedir perdão. No mesmo dia, duas horas depois de tomar o Santo Daime, eu abaixei a minha bola, eu abaixei a minha cabeça e respeito o Santo Daime e estou em Sorocaba e vou aqui, sou cidadão sorocabano, graças ao Santo Daime que transformou minha vida e eu tenho visto, testemunhado milhares de vidas. A igreja de Sorocaba vai ser, já é a maior do Brasil e vai ser do mundo, as pessoas não fazem ideia, nós temos uma igreja imensa. Maior do que aquelas do Acre lá? Não, o Acre, as pessoas não fazem ideia. Tem eventos que estão acontecendo com duas, três mil pessoas que estão usando o salão da nossa igreja, se fosse um salão de festa, seria de longe o maior salão de festa do interior de São Paulo. Tamanho é o tamanho da igreja, entendeu? E então assim, eu quando eu cheguei, não, era uma coisinha simples, uma casinha, né? Porque o pessoal que a família Dini chamava, dizia que era o galinheiro da chácara, né? E claro, o Daime tem a sua força, mas a família Dini é outra coisa, é outra egrégora espiritual, poderosíssimo, que conduz e protege o Santo Daime de qualquer impureza, né? Nesses dez anos de trajetória, a Sônia Dini, a Heloísa Dini, o Luciano Dini, o Fernando Dini, um sábio, uma grande referência. Espero poder falar mesmo, dar meu testemunho aqui dessa coisa linda que é o Santo Daime. Isso, a gente esperava conseguir falar de tudo isso hoje, mas César, muito obrigado pela participação, parabéns pelo dia da televisão. E eu que agradeço, parabéns a todos os jornalistas, né? Os de TV e os de rádio, né, Tiago Cris e Guzinha? A gente tava brincando que a TV era a neta do rádio, né? É mais ou menos por aí, ou sobrinha, ou afilhada. É, ou irmã do Raspado Tacho. Todo mundo da mesma família, pacote fechado. Pacote fechado, agora 11 horas e 56 minutos, esse foi o César Barroso, a gente vai tocar uma música rapidinho, e volta já já com o placar atualizado da rodada e o final do nosso Na Noite.